Pessoal, bom dia. Eu acredito que vocês se recordam, no ano passado, um debate sobre o aumento salarial dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos secretários aqui do município de Guarabira. Naquele momento eu votei contra e me comprometi a doar o aumento líquido dos valores que foram aumentados. E assim estou fazendo. A primeira entidade que estou doando é a Opan. Nós sabemos a necessidade que a Opan tem. Estamos aqui fazendo essa doação do aumento líquido do nosso salário, que foi aumentado agora no mês de janeiro de 2021. Eu agradeço demais de novo, Renato, pela sua boa vontade de estar vendo a Opan como um órgão que merece receber essas ajudas. Agradeço demais de coração. Vai servir muito para ajudar aqui a nossa casa. Muito obrigada de verdade.